Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, né? Bom, estou eu aqui para fazer mais um vídeo para vocês, gravar mais um vídeo, né? Vamos para uma receitinha bem fácil, simples e saborosa. Vamos fazer uma receitinha hoje. Então, vamos para o nosso vídeo. Amores, iniciando aqui a receitinha. Bom, já estou com a panela aqui no fogo, né? Vou colocar um fiozinho de óleo. Um fiozinho de óleo. O fogo já está ligado, né? Agora eu vou colocar alho e cebola. Aqui tem três dentes de alho e meia cebola. E vou triturar. Estou refugando o alho e a cebola. Já está começando a ficar dourado. Lembrando que esse que eu estou ajeitando aqui, preparando, é o molho, certo? Da nossa receita. Pronto, agora eu vou acrescentar um sachê de molho de tomate. Coloquei o sachê, né? Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Misturar. Está quase fervendo já. Agora eu vou acrescentar uma pitadinha de sal. Eu estou com a mão limpa, né, meus amores? Aí eu vou misturar. Vou botar um pouco de pimenta do reino e orégano, certo? O orégano. Vou misturar, né? E vou colocar a pimenta do reino. Agora eu vou colocar. Agora eu vou deixar ferver bem. Quando é fervendo, aí eu vou e desligo. E vamos preparar o nosso filé de tilápia. Bom, meus amores, ó. Ferveu, aí desliguei o fogo. Aí agora eu vou colocar coentro e cebolinha. E vou misturar. Aí está feito o nosso molho. Aí vamos preparar o filé da tilápia. Bom, começando agora com a tilápia, né? Fiz o molho. Aqui está o filé da tilápia. Vou colocar um salzinho. Vou misturar bem o sal. Certo? Vou colocar sal. Vou colocar orégano. Vou colocar um pouco de pimenta. Pimenta do reino. Eu estou fazendo assim, meus amores, porque está aberto. Aí ela já está toda moidinha. E o suco de meio limão. Aí vou misturar aqui. E já já eu volto para mostrar para vocês como foi que ficou. Ficou assim. Aí agora eu vou preparar o empanado. Que é para nós empanar ele e para nós fritar. Bom, meus amores, agora eu vou empanar. Aqui temos dois ovos. Vou misturar. Aqui eu tenho farinha de trigo. E vou empanar entre o ovo e a farinha de trigo. Certo? Vou pegar aqui o filé. Está todo citorando, meus amores, o filé. Mas é assim mesmo. Aí o que eu vou fazer? Vamos passar o filé logo na farinha. Assim. Não? Assim. E vamos passar no ovo. Passo na farinha novamente. E levo para fritar. Pois o óleo está aqui no fogo. Já já está quente, né? E vou fritar. Vamos, meus amores. Está todos empanados, né? O óleo está quente. Agora vamos colocar para fritar, certo? Com bastante cuidado, né? Porque o óleo está muito quente. Vou fritar todas elas de um lado e de outro. Já já volto para mostrar para vocês como foi que ficou, certo? Bom, meus amores. Já fritei, né? Está tudo empanado, fritadinho. Aqui eu tenho mussarela e aqui eu tenho queijo de coalho. E aqui está o nosso molho. Então aqui eu tenho uma travessa. Vamos começar como? Minha mão está limpa que eu lavei, né? Agora vamos começando com os filés. Os filés do peixe. Vamos colocando aqui, está vendo? Vamos colocar assim toda a forma. Bom, coloquei todos os filés do peixe aqui. Agora vamos começar colocando o nosso molho. Vamos colocar o molho por cima, certo? Dar a misturada, né? Colocar a colher aqui. E vamos colocar todo o nosso molho. Coloquei todo o molho. Agora eu vou colocar o queijo coalho assim por cima, meus amores, ó. Vai ser primeiro o queijo coalho, certo? Coloquei o queijo coalho. Agora vamos colocar as fatias da mussarela por cima, certo? Assim. Vamos colocar assim, certo? Em toda a forma, por cima do nosso filé de peixe. Bom, coloquei o queijo. Agora por cima eu vou colocar orégano. Pronto, agora vamos levar para o forno e vamos depois saborear esta delícia. Bom, meus amores, tirei já do forno. Vou mostrar para vocês como foi que ficou. Vou tirar, vou cortar. Olha como foi que ficou. Vou virar aqui a câmera. Olha como foi que ficou o nosso delicioso, ó. Olha os filé da tilápia, gente, ó. Vou só cortar e vamos saborear esta delícia. Bom, meus amores, vou tirar aqui uma fatia. Vocês vão ver como foi que ficou esta delícia. Olha como ficou. Olha como ficou, meus amores. Ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Eu preparando este delicioso, a tilápia parmesiana, né? Então, esse foi o meu vídeo de hoje, minha receitinha. Bom, meus amores, estou aqui, né? Para encerrar o vídeo para vocês, né? Fazendo essa delícia de comida hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Puxa aquele super like, comenta, compartilha. E ativa o sininho de notificações. Para vocês não perderem os vídeos que ainda estão por vim, tá, meus amores? Então, super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vamos, meus amores, estar aqui, né? Essa delícia que eu fiz. Vou saborear agora. Tchau. Bom, essa foi a minha receita de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.